Fala pessoal, voltando com a vídeo da série The Legend of Zelda, além da peça, eu fiquei aqui embaixo de vocês. No último vídeo, a gente pegou o terceiro cristal e nesse, a gente vai estar pegando o quarto cristal. Então, a gente tá aqui na porta do quarto cristal do Palácio de Castro. Então, a gente tem que entrar, a gente tem que ir só puxar os tridentes, então, se embora. Aí, a primeira parte aqui é meio confusa, então, você vai ter que ir pegando os baús. Esse baú aqui já tá com o mapa. Tem que o mapa aqui, essa parte aqui é meio grandinho, então, se embora. Eu acho que já tem outro. Ali, vai pra lá? Vai. Uh, negocinho chato, esse que tem for my play. Porque isso vai ter dinheiro. Eu não levei dame. Cagada, monstro, foi essa. Deixa eu ver o que tem pra cá. De novo isso. Já vai pra lá no chão. O que que tem aqui? Aqui tem uma abertura. Aqui eu vou colocar a bomba. Só que a primeira parte aqui do castelo é meio confusa, até eu me perco um pouquinho. Eu sei que eu tenho que achar os baús de novo. Uma rei de água. Vou colocar a bomba aqui. Eu sei que tem um bom pra copar baros. Esse aqui tem um bom pra copar baros. Espera, espera... é o último e a gente vai para cima eu quero pegar aquilo lá tem jeito de subir, sai de rédea, sai de rédea, tá ali ó aqui deve ser a bússola, é isso mesmo agora só subindo é só subir e abrir a porta da sala do chefe aí vem aqui você dá uma olhada no mapa e vê que a sala do chefe está bem na sua frente daqui que você vai lá vai ter essas caveiras chegando aí você pensa a porta da sala do chefe está aberta mas e aí vamos experimentar o chefe peguei uma chave só que não cadê o chefe o chefe não está nessa sala então a gente tem que achar o que é da mãe então é aquela que você pegou e abre sua porta vai matando tudo e tirando tudo aqui tomem cuidado com esse lugar eu passei dessa flecha aqui eu recomendo vocês andarem aqui com o logo para o mágico que vai ter os tudo bagulho que suga magia tem vídeo então olha ele aí ó falando o cara ele apareceu e aí e aí e aí e aí você vai ser para o lado se você ver aqui de doido, não vai abrir podre, não vai fazer nada, vai cair exatamente isso aqui ó, essas podres do capiru, pessoal que já fez, e nada mais, então, você desce, aqui passei o bumerangue, ativa aquilo, volta, e aí sim, aqui vai ter um botão, que vai abrir a porta e é isso, aqui vai matando tudo, não vai tentando estourar com bomba no chão aqui não vai matar nem nada, eu vou fazer, faço tudo que eu faço que vai dar certo, mata tudo, mata tudo, mata tudo, coloca uma mão no chão, levanta e taca, abre esse baú que nele vai estar bomba, esse daqui também vai estar, e volte tudo, a gente só veio para cá mesmo, para abrir aquilo, voltando tudo, não aperta o negócio de novo, você tem que deixar ele assim, para que você possa entrar aqui, continuar a jornada né, continuar o caminho, ah valeu né, também eu vou para frente, não vou ajeitar, desce para baixo, desce para baixo, siga pelo caminho do meio, vem a parte direita, vai matando tudo e abrindo tudo, você vai encontrar, o que seria, a quarta dama presa, tem que tomar bem, então, vou laçar o bonduelo, vou sair daqui, vou só ver aqui, a gente vai seguir, vai direita, esquerda, entre aqui, pegue seu martelo e se der flecha, abre o baú né, e depois você vai ganhar, você vai ganhar, a luva, de titã, e, saia né, só isso, agora a gente pode levantar, as pedras mais escuras, se não eram pedras mais pesadas, e, você vai possibilitar a gente para outros lugares e tal, pegar itens e tal, então, vamos dar uma conta daqui, na sala troll, eu vou mostrar como é que era esse palácio, se você for um doido aqui, doido demente, você vai morrer até atentar, aí só pegar a mãe e tchau, então, agora a gente sobe, vem para a direita, aperta esse botão, entra aqui, ignora as caveiras, vem para cá, coloca a mina na luz e ela vai se revelar, o quarto chão do jogo, então, vou la matar ele, como é que se mata ele? com um golpe giratório, porrada na força dele, depois do tempo, ele vai mudar a direção, olha, depois que se você, se você sugar, ele vai ficar fazendo essa merda aí, ele vai morrer, vai sair uma cabeça, vai ficar zãozando, depois ele vai ir para a batinha, como ele fez agora, aí, de novo, vai vir duas cabeças, na terceira vez ele vai morrer, só que com essas duas cabeças, ele fica tudo, tenta não morrer, tenta passar a fase de primeira, e foi isso que eu consegui ver aí, cara, e aqui nosso 15º coração e quarto cristal, e não vou ver historinha, 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 é isso, Então conseguimos aqui o nosso quarto cristal, o próximo vídeo vai ser as preparações para o Team Castelo e tem um beijo aqui por aqui, deixa o like, compartilha, favorita e fomenta e falou!